Olá pessoal, aqui é o professor Márcio, agora com o exercício 22.20 da segunda lista de exercícios de fenômenos de superfície e efeitos de interface. Nesse problema, é pedido que nós estimemos o ângulo de contato para um capilar cujo raio é 0,2 mm, imerso em água a 25ºC e que exibe uma ascensão capilar de 4,78 cm. A equação que nós vamos utilizar é essa, cosθ igual a raio do tubo, h, ascensão capilar, ρ, densidade, g, aceleração da gravidade e γ, tensão superficial. Essa equação será usada para estimar o ângulo de contato esperado para esse capilar. Então, vou substituir todos os dados que eu disponho para o problema. Eu tive que buscar a densidade máscara da água, numa escopédia, e os outros dados são fornecidos ou em outros exemplos, como por exemplo a tensão superficial da água, em newton por metro. Resolvendo numericamente, nós encontramos o cosseno de θ como 0,6426. Então, para obter o θ, nós precisamos fazer o arco-cosseno de 0,6426. Então, o arco-cosseno disso aqui fornece um ângulo, aliás, é um ângulo em radianos de 0,8728. Nós sabemos que um radiano equivale a 180 graus. Então, esses 0,8728 radianos vão equivaler a 50 graus. Aí isso encerrou o problema. Obrigado. 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 Obrigado.